Vinha descendo na 4x4, welcome to the mat, cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mat, mordam batendo no grave pesado Vinha descendo na 4x4, welcome to the mat, beijas gelada, piscina e churrasco Welcome to the mat, mordam batendo no grave pesado Vinha descendo na 4x4, welcome to the market Beija gelada, piscina e churrasco, welcome to the market Roda batendo no grave e pesna Quem tá no toque é ele, DJ Nescal, DJ Nescal Vinha do Big Town Vinha descendo na 4x4, welcome to the market Beija gelada, piscina e churrasco, welcome to the market Roda batendo no grave e pesna Quem tá no toque é ele, DJ Nescal, DJ Nescal Vinha descendo na 4x4, welcome to the market Beija gelada, piscina e churrasco, welcome to the market Roda batendo no grave e pesna Vinha descendo na 4x4, welcome to the market Beija gelada, piscina e churrasco, welcome to the market Roda batendo no grave e pesna Tchau, tchau.